Música Vídeos de até 60 segundos, esse é o pré-requisito para o Festival do Minuto. A mostra Melhores Minutos, organizada pela TV Ovo, exibirá os melhores vídeos do Festival do Minuto. Então, não deixe de participar do evento, que acontece dia 23 de março na Praça Saldanha Marinho, às 19h30. Para outras informações, acesse o site que aparece no vídeo. Reinaldo Guidolin, repórter TV Campos. Reinaldo Guidolin.